Vai roubar sem amar ninguém É o dinheiro de quem não caga É o trabalho de quem não tem A poeira que é bom Não cai, vai subir e cai Cai bem A poeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para votar Feri, pau e continuou Vai ter uma chamou Tristeza, camarada Quem é homem de bem Não cai o amor que quer Se alguém tem disposto de vai Não vai assim como não vai Não tem gente dentro de si Não sai, vai mal, vem sem amar ninguém O dinheiro de quem não dá É o trabalho de quem não tem A poeira que é bom Não cai, vai subir e cai Cai bem A poeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para votar Vai ter uma chamou Vai ter brinca de amor, tristeza que amarás Vai amanhã, amanhã, a poeira me mandou Dizer que já chegou, chegou para votar E para o confinou, vai ter brinca de amor, tristeza que amarás E para o confinou, vai ter brinca de amor, tristeza que amarás